Em breve começam as obras do mais novo empreendimento da região norte de Rio Preto Com uma área de 37 mil metros quadrados, o que equivale a três campos de futebol o condomínio de apartamentos vai trazer uma estrutura inédita para a região Com o lançamento do Plis Oásis, a gente vai lançar para a cidade um diferencial gigantesco É o primeiro empreendimento de três dormitórias na região norte de Rio Preto A gente tem que lembrar que a região norte, nos últimos anos, vem crescendo e tendo uma vida própria Então hoje é um bairro que tem renda, tem uma atividade intensa, tem shopping centers, tem grandes centros de compra Portanto, trazer um empreendimento desse para a região norte é premiar aquilo que a região já vinha demandando, já vinha exigindo Com obras em quatro estados brasileiros, o diretor da empresa explica ainda que o primeiro investimento em Rio Preto Deve gerar cerca de 600 empregos diretos e indiretos Num primeiro momento, a gente deve gerar, só na obra, cerca de 150 empregos diretos E indiretos, pela característica da cadeia da construção civil, a gente normalmente coloca um multiplicador de três ou quatro Então a gente pode dizer que nós vamos ter, em termos de empregos indiretos, cerca de 600 empregos Os novos empreendimentos mostram como a construção civil está em expansão Segundo o IBGE, o PIB do setor deve crescer 5% em 2022 O aumento na geração de empregos é um dos fatores que contribuem para esse resultado positivo Por exemplo, segundo dados do Caged, o estado de São Paulo criou 67 mil vagas no setor da construção De janeiro a setembro deste ano, contra 64 mil vagas no mesmo período do ano passado A construção civil, quando ela cresce, ela ajuda a crescer todo o PIB brasileiro No foco aqui no nosso PIB regional Por quê? Porque a construção civil é uma área que emprega muita gente Então se você tem uma área que emprega muita gente e está em expansão Você vai ter, de novo, um aumento da massa salarial Você vai ter um aumento, consequentemente, também do consumo daquela região E um aumento de consumo, gasto das famílias, acaba ajudando a gente a entender que o PIB é positivo O Matheus faz parte dessa estatística de crescimento de empregos Há seis meses ele começou a trabalhar em uma construtora e está otimista com o novo desafio A gente ainda está com três lançamentos feitos nesse ano Para no que vem a gente tem mais seis programados Então é muito aprendizado, é muito suor, muita correria Mas a gente também se abraça muito, a gente aprende muito no dia a dia Obrigado 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 Obrigado